Olá, queridos amigos, hoje iremos refletir sobre a dúvida. O filósofo Aristóteles dizia, o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Diariamente temos dúvidas e as incertezas e indecisões nos consomem, nos impedem de dar passos. A dúvida nos leva a escolhas que impactam a nossa vida. Nesse processo é necessário olhar com mais atenção para o que estamos escolhendo e quais emoções estão envolvidas. Esta é uma maneira de cuidar do nosso interior e do nosso futuro. Embora temos compromissos, os que esgotam o nosso tempo, podemos parar e criar espaço para pensar sobre o que estamos fazendo na nossa vida. Ter dúvidas significa buscar a verdade sem necessariamente aceitar o que nos é imposto pela sociedade. É importante aproveitar a dúvida para pensar e escolher e se abrir ao novo. A vida não acontece nas certezas, mas nas vivências de experiências muitas vezes novas e desconhecidas. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.